Não pode amassar esse gatinho, dá um oi pro cheirosos, oi cheirosos! Olá cheirosos, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos aqui a Gato da Noite Perfumes. Eu sou o Rogério e aqui eu dou dicas, eu falo sobre resenhas, trago novidades aqui sobre o universo da perfumaria. Então se caso você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, beleza? Cheirosos, nós estamos aqui hoje pra poder conhecer um pouco mais sobre o Coffee Woman Seduction. O Coffee Man Seduction eu vou estar colocando nos stories do Instagram. Então se você não segue eu lá no Instagram, é arroba Gata da Noite Perfumes dele. Eu gosto, cheirosos, de fazer o vídeo por tópicos, então a gente vai começar primeiramente conhecendo a embalagem, tá? Esta daqui é a caixinha, o cartucho, onde vem o perfume dentro, tá? Ele é todo metalizado, eu acredito que vocês não consigam ver direito por conta da luz aqui da janela, mas é todo metalizado ele, tá? E dentro ele não vem com aquela tradicional proteção. Eu acredito que por conta do material utilizado pra poder fazer o cartucho todo metalizado assim, tenha saído um pouco mais caro, então por questão de redução de custo, eles não tenham inserido aquela proteção extra dentro do cartucho, beleza? O frasco, ele é todo lindão, assim, gente. Ai, eu converso pra vocês assim que eu achei o frasco perfeito, mas eu sou suspeito pra falar, né, gente? Porque vermelho é uma das minhas cores favoritas, então assim, ficou perfeito. E eu acho que dá, cara, 10, nota 10 pra esse frasco, assim, achei belíssimo ele, tá? É, ele basicamente imita o Coffee Woman Seduction, né, na qual ele foi inspirado. E, é, não tenho o que muito dizer, gente, o porfador é assim, tá? Ó, tradicional também da linha. Agora nós vamos para a parte mais importante, que é o aroma. Cheirosos eu já testei antes, tá? É só pra mim poder entrar no clima. Mas o que que acontece? Ele tem uma saída bastante azedinha, tá? Eu sinto, né, ele bem cítrico numa saída, assim. E, é, depois vem um pouquinho do ladinho frutal dele, porque ele tem maçã, tá? Maçã do amor, né? Então, maçã, cheirinho de maçã. Mas ele se remete, ele se remete, não, perdão. Ele se mistura com o DNA do Coffee Seduction. Porque, gente, são poucas as diferenças. Assim, de verdade. Acho que ele, no caso, ele não é tão doce quanto o Rosinha, o Seduction, né? Ele tem, sim, o DNA. Você sente o DNA dele aqui? Isso é muito evidente. Porém, eu não achei ele tão doce quanto o Seduction Rosa, né? Na qual ele foi inspirado. E é isso, gente. Questão da fixação. Lembrando, gente, antes de eu tocar nesse assunto, porque eu sei que tem muita gente que, ah, meu Deus, ele fixa, ele não fixa. Perfume. Fixação é uma questão de pele. Portanto, teste antes de comprar qualquer perfume. Eu tô dando as minhas impressões. Pode ser que o perfume se comporte de maneira diferente na sua pele. O que que acontece, cheiroso? Ele projetou, assim, no máximo uns 15 minutos, sabe? Exalando, assim. No máximo. Depois assentou na pele. Quando deu umas 3, 4 horinhas, já tava rente a pele. Depois, 4, 5, 6 horas. Tava bem levezinho, assim, na pele. Então, assim, eu achei, assim, a fixação, assim, bem pobrinha, tá? Bem pobrinha mesmo na minha pele. Inclusive, até fiquei um pouco decepcionado com relação a isso. Ele não é uma bombinha. Não adianta você comprar pensando que ele é uma bombinha, que ele vai ser uma bomba explosiva. Tire o cavalinho da chuva, porque ele realmente não é. Ou melhor, tire o seu gatinho da chuva. Porque realmente não é, gente. Não é uma bombinha mesmo. Mas é um aroma muito gostoso. E o que dá diferenciação é justamente essa maçãzinha, sabe? Esse toquezinho cítrico, azedinho nele. Que torna ele diferente do... Do... Rosinha. Do Seduction, né? Bom, o que que eu posso dizer pra vocês sobre esse perfume? Teria ele na minha coleção? Eu não sei, gente. Não sei dizer pra vocês em primeiro momento. Porque, de fato, eu gostei dele. Mas, não tanto ao ponto de falar... Nossa, vou querer na minha coleção, né? Vamos ver. Vou deixar aqui no ar, tá bom? Mas é isso, cheirosos. Eu espero muito que vocês tenham gostado aqui... Desta minha resenha, tá bom? Bem detalhadazinha. Que normalmente eu entrego pra vocês aqui no YouTube. Tá? Do mais novo Coffee Woman Seduction Touch. Lembrando que o Coffee Man Seduction Touch eu vou estar fazendo as minhas primeiras impressões e resenhas nos stories da Gato no Instagram, tá bom? Se você quiser algum perfuminho, algum kitzinho, algum perfume em especial, aqui no box, aqui na descrição aqui do vídeo, vai ter os links importantes pra você estar acessando o espaço da Gato na Avon, na Natura. Tudo que você quiser vai ter lá, tá bom? Beleza? Então é isso mesmo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado e tchau, tchau!